Música Bem-vindo a bordo! Eu sou Cláudio Luquez e estamos começando mais um documento do Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixa de dar o seu curtir e comentar, ok? Porque, como eu sempre te digo, tudo isso nos permite melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, tem muitas novidades. Eles são novas da Asas com umas matérias incríveis que você pode ter aproveitando a nossa nova assinatura contínua com comodidade e economia. Agora, vem comigo e tenta imaginar essa seda e a cara de surpresa desse alemão. Nós estamos em setembro de 1942. A Luftwaffe ainda tinha uma larga superioridade sobre a Força Aérea Soviética, a VVS. Então, tem todo sentido que o sargento Erwin Mayer, do JG 53, que já era um AIS com 11 vitórias em combate, abatido no seu Messerschmitt 109 G2, na zona de Stalingrado, em 13 de setembro, ao ser capturado, pedisse aos oficiais que o interrogavam se podia conhecer o AIS, que o tinha derrubado, abatido. Os oficiais concordaram. E aí trouxeram na tenda uma russa pequenina, de rosto angelical, linda como uma estrela de cinema, loirinha e de olhos azuis, e vestindo o traje de voo de piloto, que visivelmente era para um piloto bem maior que ela. Mayer duvidou. Era uma piada? Questionada, a russa detalhou todo o combate. É, era ela mesmo. Ainda aturdido, o alemão se ajoelhou, em reverência de respeito, e ofereceu a russa o seu relógio suíço de ouro, como reconhecimento do valor da adversária. Era um presente e tanto. Os olhos dos oficiais atentos a regalaram. Mas a garota não se impressionou, não. Ela disse apenas que não aceitava presentes do inimigo. E se retirou. Erwin Mayer foi o único piloto da Luftwaffe a ter um encontro pessoal com Lidia Vladimirovna Litvyak, a maior piloto de combate de todos os tempos. A vida dela, aliás, está para virar filme, dirigido por Andrei Chalopa, que eu já entrevistei aqui no canal. Assiste o vídeo. Apesar disso, a incrível história real de Lidia é muito pouco conhecida. O Chalopa disse que é pouco conhecida até na Rússia. E quando citada, geralmente traz diversas incorreções. Eu digo isso como pesquisador da aviação soviética russa há mais de 30 anos. E a figura dessa aiz russa sempre me atraiu. Em 2021, na edição 117 da Asas, eu publiquei o mais completo retrato da sua vida que me foi possível. Não dá para contar tudo o que saiu na revista Asas aqui nesse vídeo. Ia ficar com mais de duas horas. Se você quiser saber todos os detalhes, compra essa edição, número 117. Lidia nasceu em Moscou, em 18 de agosto de 1921. E seu pai, Vladimir Litvyak, um ferroviário, tinha uma carreira de sucesso, chegando a um alto posto no comissariado dos transportes. Mas aí vieram os sangrentos expurgos do líder soviético, Josef Stalin. Essas implacáveis operações contra inimigos do Estado, com torturas e execuções, varreram a sociedade soviética. E em 1939, numa dessas operações, Vladimir foi preso, julgado e executado. Lidia tinha 18 anos. Antes disso, três anos antes, com 15 anos, ela tinha entrado para o Consomol, a Liga da Juventude Comunista, o que era um marco na vida de um adolescente soviético. E apesar do terror estalinista, num daqueles paradoxos do regime soviético, o país vivia um momento de empolgação e conquistas na aviação. A indústria lançava tipos inovadores, como o primeiro caça monoplano com trem de pouso recolhível do mundo, o Polikarpov I-16. E uma elite de pilotos que realizava feitos notáveis, como o Valerí Shkalaov, que em 1937 voou sem escalas, de Moscou até Vancouver, no estado de Washington, Estados Unidos. Um percurso de quase 9 mil quilômetros. O Consomol incentivava as novas gerações a buscar as carreiras tecnológicas. E a aviação era uma delas. Cursos de pilotagem eram oferecidos gratuitamente pela rede de aeroclubes do estado. E foi no meio disso tudo, antes mesmo de ingressar no Consomol, que Lídia, com 14 anos, abaixo da idade permitida, procurou o aeroclube de Moscou. E conseguiu convencer a turma a fazer o curso teórico não oficialmente, inclusive escondido dos pais. Ela passou de modo brilhante nos exames e ainda, contra o regulamento, um dos instrutores topou lidar as aulas práticas com um avião que era o treinador básico de todo piloto soviético, o Polikarpov PO2. Lídia solou em 1939, com 18 anos, no mesmo ano que o pai dela foi preso e executado. Ela era uma aviadora nata e se tornou instrutora no aeroclube, indo depois para a escola de aviação militar de Kersel, para a instrução avançada no Yakovlev UT2, um treinador bem mais exigente que o dócil PO2, com velocidade de 210 km por hora e capacidade acrobática. E nem por isso ela não o dominou com facilidade, se graduando em 40. ela fazia parte então da reserva da VVS, mas a Força Aérea não tinha então nenhuma piloto em suas unidades operativas. E ela voltou a ser instrutora de voo. Com o tempo livre, entrou na faculdade de geologia, mas naquele domingo de início de verão de 41, ela estava no aeródromo de Klyasas Minsky, 22 de junho de 1941, um dia que nenhum soviético ia esquecer. A União Soviética era invadida, sem declaração prévia de guerra, pela Alemanha, do Terceiro Reich nazista de Adolf Hitler. Destituído pelos expurgos estalinistas de seus melhores e mais experientes líderes militares, o Exército Vermelho não tinha como conter a toda poderosa Wehrmacht, as Forças Armadas Alemãs. E em menos de um mês, as tropas de Hitler tomavam Smolensk e em setembro, Kiev. A maior aviadora do país, Marina Raskova, foi chamada para integrar o Comitê de Defesa do Povo e recebia malas de cartas de mulheres brevetadas, implorando para irem lutar. Marina tinha prestígio e acesso direto a Stalin e usou isso para conseguir a aprovação da criação em 8 de outubro de 1941 da primeira unidade aérea de combate totalmente feminina do mundo, o centésimo vigésimo segundo grupo de aviação. O grupo tinha um regimento de caça, o 586 IAP, um de bombardeio, o 587 BAP e um de bombardeio noturno, o 588 NBAP. Esse último ia virar lenda, como as bruxas da noite. Nós já contamos essa história, inclusive, assiste o vídeo. O 586 IAP ia voar um dos novos caças soviéticos, Yakovlev Yak-1. E o 587 BAP o mais novo e moderno bombardeio, o Petlyakov P-2. Mas o 588 NBAP, na falta de um modelo especializado, ia usar uma adaptação do veterano P-2. Caramba! A própria Raskova comandava o grupo, selecionando pessoalmente as voluntárias em Moscou. Mas, tragicamente, ela ia perecer antes de ir a combate, em 4 de janeiro de 43, num voo exatamente com os P-2 para a zona de operações em Stalingrado. E aí você já deve ter sacado, sem nenhuma surpresa, que a Lídia estava entre as primeiras a se voluntariar para o grupo feminino, pedindo, na entrevista com o Raskova, para ir para o regimento de caça. O 586 IAP foi o primeiro dos regimentos do grupo a ser operacional, em dezembro de 41, iniciando as suas missões de combate em abril de 42, sob o comando da major Tamara Kazarinova. Fazia parte da Força de Defesa Aérea Soviética, uma força quase que totalmente autônoma da VVBS, dedicada à proteção de alvos estratégicos. Ela não ficava na linha de frente. Mas Kazarinova tinha sido escolhida muito mais por suas qualificações políticas do que militares. E muitas das pilotas, incluindo as melhores, como Lídia, ficaram contrariadas, quase que numa revolta interna. A major, no melhor estilo stalinista, reagiu a isso enviando oito das melhores pilotas às rebeldes como emprestadas justamente para o mais feroz e sangrento setor do front. Stalingrado. Mas Lídia quase festejou. Ela queria enfrentar o invasor e estava entusiasmada com o Yak-1. Em cartas, a mãe escreveu sobre o caça. Que máquina esplêndida, que velocidade. Algumas vezes entrei parafuso, mas ao fim aprendi como sair disso. Também pediu à mãe uma foto de rosas, suas flores preferidas. E quando a sua mãe não conseguiu, pediu a mecânica do seu Yak, Ina Pasportnikova, e essa conseguiu um cartão postal de rosas amarelas, que Lídia prendeu no painel de instrumentos do seu avião. Na transferência para a zona de Stalingrado, Lídia Raissa Beliaeva, Marina Kuznetsova e Katerina Budanova foram para o 437 IAP, chegando no regimento com os seus Yak-1 em 10 de setembro de 1942. No céu sob Stalingrado, a Luftwaffe tinha quase total domínio. A VVS tentava desafiar isso, trazendo unidades com os novos caças, os Yak-1, Yak-7 e Lavoskin L-A5. Mas, mesmo chegando com os seus Yak-1, os aviadores envolvidos nessa luta feroz não ficaram felizes com aquele reforço representado por mulheres. Na primeira apresentação das aviadoras, o comandante da divisão aérea percebeu esse mal-estar no capitão Boris Yeremin de uma das esquadrilhas do 437 e lhe perguntou por que não queria voar com as garotas. Mas antes que Yeremin respondesse, Lídia tomou a palavra, ela disse, ele tem medo de nós, é isso, ele é jovem, novo na posição, está com medo. Mais tarde, o próprio Yeremin reconheceria que as garotas eram pilotos excepcionais e Lídia tinha nascido para ser piloto de caça. E foi aí na sua segunda missão em Stalingrado que Lídia encontrou o sargento Maier e o seu 109. Ela estava como ala do tenente-coronel Lev Shestakov comandante comandante de uma unidade de elite de caça o 9 GIAP e estava havendo uma batalha aérea de grandes proporções mas grandes mesmo. Os dois se aproximaram de um grupo de bombardeiros Junkers 88 e Lídia abateu um deles mas em seguida viu que Beliaeva estava sendo atacada por um 109 e foi no socorro desta entrando em dogfight com o 109 e o abatendo. A data se tornaria histórica com o Junkers 88 Lídia se tornava a primeira mulher piloto a abater uma aeronave inimiga em combate e o 109 que ela bateu claro era o de Erwin Maier. Depois dessas suas primeiras vitórias Lídia somaria outras nos dias seguintes. No texto desse vídeo eu coloquei a lista completa de suas vitórias em combate. Então já reconhecida pelo seu talento ela foi transferida em outubro de 42 para a própria unidade elite de Chestakov o 9 G.I.AP E no início de 43 junto com a amiga Budanova Lídia foi novamente transferida dessa vez para o 296 I.AP liderado por Nikolai Baranov que era um regimento de elite de caça livre unidades de caça da VVS cuja missão era enfrentar diretamente os caças da Luftwaffe no 296 I.AP Lídia bateu um estuca em 11 de fevereiro e junto com o tenente Alexei Frolovich Solomatin deu cabo de um Focuf 190 o tenente era um veterano de combate e depois dessa ação em que Lídia na verdade socorreu ele que o 109 estava atacando ele ele tomou Lídia como pupila e instruindo ela nas táticas de combate de caça livre e logo essa relação ultrapassou as técnicas de voo eles se apaixonaram o fato é esse e o que não surpreende ninguém aliás isso não era algo tão raro nas unidades mistas e o comando geralmente fazia a vista grossa apesar das proibições oficiais desde que o casal se mantivesse em certos limites e descrição e essa tolerância claro era ainda maior com pilotos do talento de Lídia e Solomati em 19 de fevereiro ela foi promovida e assumiu o comando da terceira esquadrilha do regimento além de ser condecorada com a ordem da Estrela Vermelha e pouco depois em março o próprio D.196 IAP foi promovido a unidade da guarda de elite redesignado 73 G.I.AP e foi nessa época de ferozes combates em Estalingrado que nasceu a lenda da rosa branca de Estalingrado aparece muito por aí que ela tinha essa alcunha e inclusive o seu IAC tinha pintado na fuselagem uma flor branca mas pelo que eu já pesquisei isso é incorreto eu nunca vi qualquer documento ou foto que comprove isso pelo contrário as diversas fotos dos IAC voados por Lídia não mostram nenhuma pintura pessoal além disso havia então uma carência real de aeronaves para os soviéticos e os pilotos muitas vezes voavam um avião que estava disponível como foi o caso do IAC numerado 44 que eu vou explicar o que rolou é que sendo uma mulher e com suas vitórias a fama de Lídia atraiu o interesse do jornal das forças armadas o Krasnaya Svesda e como eu disse ela tinha aquele postal no cockpit e parece que a origem desse rosa branca foi que esse postal foi visto pelo repórter do Krasnaya Svesda que criou então esse título ele criou da rosa branca de Staligrado e real mas romântico além disso para a mesma reportagem o fotógrafo do jornal fez fotos de Lídia com o IAC o 44 no qual ela tinha feito diversas missões embora o 44 fosse listado como sendo do Sargento Serafim falou Leyev mas essas fotos ficaram e assim em dezenas de livros ilustrações e kits de modelismo aparece o IAC o 44 como caça de Lídia Litviac inclusive o meu aqui mas menos mal porque ela voou e teve vitórias com o 44 para fechar entre seus companheiros Lídia nunca foi chamada de rosa branca para eles o apelido de Lídia era simplesmente a forma pessoal e carinhosa russa para o seu nome Lília que aí sim até tem uma ligação direta a uma flor o Lírio Lili em russo mas deixa para lá longe das páginas do Krasnay a luta seguia furiosa em 15 de março Lídia teve de saltar do seu caça após um combate com dois 109 descendo em território inimigo mas ela foi vista pelo piloto de um Strumovic que pousou na estepe nevada e a resgatou mas isso afastou por uns dias dos voos para se recuperar de volta a ação em 22 de março ao atacar um grupo de Junkers 88 Lídia se viu acossada por 409 exato 4 contra 1 imagina agora que esse dogfight durou uns 15 minutos você consegue imaginar meu amigo é uma eternidade num dogfight o IAC foi atingido em todo lugar o Canopy foi destroçado Lídia ferida estava quase perdendo a consciência ela percebeu isso e então tentou uma última cartada agindo muito rápido ela fez uma curva fechada lançando o IAC no ataque frontal contra o 109 líder um contra o outro os dois caças se aproximavam a mais de 1200 clóbulos por hora a velocidade assombada e aí os nervos do alemão cederam primeiro que os da garota russa ele puxou o manche na última hora levando o 109 numa subida forte se expondo a mira de Lídia que disparou abatendo o líder os outros então abandonaram o combate perdendo sangue ela ainda conseguiu retornar à base do seu regimento indo do cockpit para a enfermaria e dali para um hospital em Moscou só no início de maio é que ela ia voltar ao combate e então no dia 21 desse mês ao dar instrução para um piloto recém-chegado Solomate sofreu um acidente fatal Lídia estava de alerta sentada no cockpit do seu IAC-1 e viu tudo ao morrer ele somava 17 vitórias solo e 22 compartilhadas depois dessa perda Lídia que era por natureza introspectiva se fechou ainda mais ela escreveu a mãe eu vou vingá-lo quando vejo um avião com as cruzes negras nas asas e a suástica na cauda eu tenho um único sentimento o de raiva e ódio e isso era recíproco hein os alemães tinham identificado o seu consign no rádio um Tchaika 90 e estavam decididos a matá-la era demais para os caçadores da Luftwaffe que uma garota os desafiasse abatesse companheiros e saísse impure em 16 de julho de 43 por exemplo Lídia e Budanova com seus alas interceptaram uma força de 30 de 88 escoltados por 6 109 Lídia abateu um dos bombardeiros mas aí 2 109 vieram ela conseguiu abater o líder mas o outro recuou apenas para a altitude e aí mergulhou contra o IAC de Lídia que foi atingido na asa esquerda perfurando os tanques e também no sistema de refrigeração e ela foi ferida no ombro e numa perna mas conseguiu ainda escapar e voltar para casa fazendo um pouso de emergência mas apenas 3 dias depois dessa última escaramuça com os 109 Lídia perdeu em combate a sua maior amiga no front e Caterina Budanova ela tinha então 11 vitórias sendo 6 solo e 5 compartilhadas a única outra mulher além de Lídia a conquistar o título de ICE o 73 GIAP começou então a receber o IAC 1B uma variante com canopim bolha de bem maior campo visual para o piloto e Lídia recebeu o aparelho numerado 23 e em 21 de julho ela foi novamente condecorada dessa vez com a ordem do estandarte vermelho e contra as ordens médicas porque ela não estava 100% recuperada voltou às missões mesmo com dores e ela estava assim em 31 de julho quando abateu 209 num combate muito encarniçado que acabou com o seu IAC em chamas e ela se salvando de paraquedas e aí chegamos a 1º de agosto de 43 os alemães tinham sido derrotados na batalha de Kursk e o exército vermelho avançava libertando o sul da Ucrânia mas os combates do céu estavam furiosos e o 73 IAP estava em ação desde as primeiras horas daquele dia lembra aí apesar das dores dos ferimentos anteriores e do salto na véspera Lídia tinha voado na primeira saída do dia e feito depois outras duas foi então chamada por uma quarta missão de escolta de um grupo deste Turmovik você consegue sentir a exaustão que ela devia sentir e agravada pelas dores era a quarta missão do dia mas foi e já na volta os IAC avistaram 10 Junkers 88 a uns 17 quilômetros da linha de frente sobre o vilarejo de Dmitrievica Lídia estava no IAC 1B numerado 18 e subiu para mergulhar com seu ala contra os Junkers mas nisso vieram quatro 109 dois claramente centrados em Lídia segundo um piloto do 73G e AP que estava na missão o IAC girou várias vezes balançou lançando um rastro de fumaça preta e caiu por terra existem versões de que Lídia teria abatido um ou dois do 109 nesse último combate mas eu não achei fontes seguras que confirmem isso em pouco mais de duas semanas Lídia Litviak completaria 22 anos no seu registro militar ela fez 213 missões de combate entre setembro de 1942 e primeiro de agosto de 43 com 13 vitórias solo mas 4 compartilhadas e eu quero destacar que 12 desse total de 17 vitórias foram caças da Luftwaffe ela com certeza merecia a maior condecoração militar do seu país a de herói da União Soviética mas ela ficou constando como desaparecida em ação ninguém achou seu corpo e nos tempos de Stalin não se condecoravam pilotos desaparecidos mas a sua mecânica nunca aceitou isso e no pós-guerra Ina dedicou-se a encontrar Lídia então em 26 de julho de 89 foram achados os restos de um Yak-1 na área de Dmitrievka com uma piloto enterrada sob a asa havia uma perfuração de projeto no crânio impossível de saber se sofrida em combate aéreo ou numa execução pelas tropas nazistas era Lídia ela recebeu um enterro oficial no cemitério da cidade e então em 5 de maio de 90 o último líder soviético Mikhail Gorbachev condecorou postumamente Lídia Vladimirovna Litvyak como herói da União Soviética a maior piloto de combate de todos os tempos e a sua verdadeira história incrível e heróica você conheceu aqui comigo e com Kowalski no canal da revista o melhor da aviação a sua história e cultura no youtube e não esqueça pensar faz bem um grande abraço e até o próximo voo tchau 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 tchau